Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Canal! Canal! Então pessoal, hoje é o nosso quarto dia, né mamãe? Isso! Nosso quarto dia aqui no Rio, e aí hoje a gente preferiu ficar aqui em Copacabana mesmo, né, na praia de Copacabana, e aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, a gente tá do outro lado agora, não é do mesmo dia. A gente vai mostrar o nosso dia, né? E aí a gente vai mostrar o nosso dia aí hoje, tá bom? Vamos lá? Passamos aqui, gente, na areia, a gente já entrou um pouquinho, mas a água tá muito gelada, né? E a Majuzinha já tá aqui, ó, fazendo o papá dela. E papai entrou um pouquinho agora, ó. Olha, gente. O papai já tá querendo vir embora a cara dele. Olha o que ela achou, gente, várias conchas. E aí a água tava gelada, como tava? Estava mais gelada que a gente. Mais gelada que ainda? O papai, gente. Só na pose. Gente, a Majuzinha tá super gelada. Cadê as conchinhas? Olha que bonitinho, gente, as conchinhas que ela achou. Achou várias, ó. Quase que é tanto. Tanto, né? Papai fazendo um buraco pra Majuzinha. O que ela vai fazer, será, hein? Esse buraco, viu, gente? Será que ela vai fazer nesse buraquinho? Quem chutou, gente, se enterrar na areia, acertou, viu? Levanta a cabeça aqui, Majuzinha. Levanta a cabeça. Meu Deus. Meu Deus. E aí, gente, vocês já fizeram isso quando era criança? Um pé, um pé. Um pezinho, vai, Maj. Mexe o pezinho. Mexe o pezinho. E aí, como tá se sentindo enterrada aí, moça? Tô sentindo... É um beijo. É gostoso? Sim. Tem certeza? Sim. Eu sou livre. Vai, Lig. Grava, Lig. Vai, Lig. Grava, Lig. Tá bom? Então, sorrisão, Maju. Cheeeer. Ficar em casa, gente. Quer dizer, em casa não, né? Fora de casa. Fomos pro apartamento, tomamos um banho. Viemos pro mercado. E o papai, no meio do caminho, decidiu que ia comer, gente. Isso aí. Sempre assim. Aí ele já até acabou, ó. A gente achou um lugarzinho que vende várias coisas. Aqui tem doce. Vários doces. Salgado. Aqui em cima tem pizza. Mas também serve... É... E frota, gente, ó. Maju viu ali coisas saudáveis. Vou deixar pra vocês o preto aqui em cima, ó. Eu sei que vocês gostam de ver, deixa eu ver. Não dá nem pra ver, gente. Mas daqui eu achei que eu tô até. Eu fiz a faca hoje. Agora no mercado, gente, a gente decidiu fazer estrogonofe de camarão de janta. A gente comprou um mioso pra Maju, que às vezes ela pede amanhã, sei lá. Creme de leite e uma lasanha e um bolinho dela. Agora a gente vai lá... Chegamos no mercado e eu vou começar a preparar o jantar. Eu vou preparar estrogonofe de camarão. A gente comprou essas duas bandejinhas que eu mostrei aqui no vídeo. Pra gente finalizar nossa noite, não é isso? Tem uma ajudante aqui. Ela veio trazer o banquinho. Oi, pessoal! Tá doido pro pessoal. Já tá até de pijama, né? Oi, pessoal! É branquinho. Então, vou mostrar pra vocês aqui os preparativos. E é isso aí, né, Juju? Então vamos lá, gente. Os ingredientes! Os ingredientes, gente. Vou começar limpando o camarão, ó. Eu vou, eu que vou para o camarão. Presença ilustre que eu tenho aqui, gente. Que ela vai me ajudar agora a descascar. Como eu sei que vai demorar, então ela já vai aqui me dar uma ajuda, né, Ju? Sim. E assim ficou o nosso estrogonofe. Já vai jantar o prato do papai ali. Papai. Jujuzinha já tá ali. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do nosso dia. E é isso. Um beijo! Tchau!